E a gente fala agora do evento que marcou o encerramento do dia mundial em memória das vítimas de acidentes de trânsito. Parentes e amigos se reuniram para cobrar mais consciência no trânsito. A dor não tem tamanho. Mas tem nome. Marco Aurélio Ferreira da Cruz. Cruz, mãe. Maria Clara. Jorge Luiz Donde e demais vítimas de acidentes de trânsito. Nomes esses, representados por parentes, amigos e pessoas solidárias à causa, foram levados para as ruas de governador Valadares durante uma passeata em memória às pessoas que morreram vítimas do trânsito. A ação marca o dia mundial dedicado ao tema. Na cidade, foi promovida por instituições que atuam diretamente no trânsito. É uma campanha mundial, todo o terceiro domingo de novembro, é o dia em memória às vítimas de acidentes de trânsito. E hoje, com essa passeata, a gente está encerrando essa celebração, essa homenagem que a gente faz às nossas vítimas da nossa cidade. De uma forma triste, eu digo que Valadares ocupa o pódio, se não o primeiro lugar, mas um dos cinco lugares no estado de Minas Gerais em violência no trânsito, onde a vida não é tratada com a seriedade, como um bem único que ela merece. Então, nós estamos com um número crescente de mortes no trânsito, em decorrência de fatores diversos, mas principalmente pela ação dos condutores que não têm a responsabilidade de dirigir, de conduzir o veículo como se deve. Quem acompanhava o ato público se sensibilizava. É abrir os olhos das pessoas para saber mais agir dentro da igualdade, da nossa cidade, dos movimentos. Isso é um alerta muito bom para a gente, porque a gente já anda com segurança, sabendo que tem alguém falando sobre o trânsito, sobre o acidente, é muito bom demais. Depois de quase um quilômetro de caminhada, a passeata encerrou o trajeto aqui na Praça dos Pioneiros. O ponto de partida foi o ponto de chegada, mas não só no sentido desse evento, mas sim no que motivou essas pessoas a ir, a buscar, conscientizar toda a população do tamanho da dor que a violência no trânsito pode causar. Balões brancos foram fixados em frente à prefeitura como pedido de paz. Foi um evento super importante, é a primeira vez que eu participei e vou ter o compromisso de voltar todos os anos, porque nós somos vítimas de uma tragédia de trânsito, mas Deus nos deixou aqui. Isso é um ponto de partida para ressignificar toda aquela tragédia, para promover a conscientização do trânsito e também fazer uma homenagem à nossa filha. Luiz Felipe e Poliana perderam a filha Maria Clara de 5 anos em um acidente de trânsito neste ano em Governador Valadares. Os pais contam que não tem um minuto sequer que eles não lembrem da filha e nem do ocorrido. Agora buscam ressignificar essa dor em conscientização e alerta. A gente aprende a conviver com essa dor, mas como eu disse, é um momento importante da gente poder ressignificar essa dor, promovendo a conscientização no trânsito. Maria Clara, ela foi com 5 anos apenas, vítima de uma tragédia no trânsito. E hoje a gente vê em Valadares uma situação muito triste, que é uma falta de respeito um pelo outro. As pessoas, estando de carro, de moto, a pé, estão sempre atarefadas, correndo e não tem zelo pela vida e o respeito pelo outro. E são nessas memórias da pequena Maria Clara, uma criança alegre, doce, carinhosa com os coleguinhas e com a família, que os pais encontram forças para seguir. Hoje somos nós que estamos aqui, perdendo a nossa filha, mas amanhã pode ser você, pode ser um familiar seu. Então eu peço para todo mundo que a gente tenha respeito um pelo outro. Saber que não é só uma moto que está na sua frente, é um ser humano que tem família, que tem amigos e que se acontecer alguma coisa, todo mundo vai ficar triste. Então, menos imprudência. Então essa campanha traz essa força para mim, saber que não foi em vão a morte da minha filha. Música Música